Vamos fazer de conta, mas o que nós vamos fazer é muito importante, porque é um gesto que pode salvar a vida. Em caso de a terra comer, quais são os gestos? Proteger, baixar, meter-nos debaixo da mesa e esperar. A gente vai fazer um teste de pesquisa de pesquisa de pesquisa, e... Não, 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 não! É isso aí! O que é isso? O que é isso?